Olha o repertório no VB, bora DJ Luquita, joga um pra cima, vem, vem Hoje tu vai em que cá, tu vai rebolar, só no macetinho tu vai devagar Pra esquecer teu e, vou te ajudar, ó Eu sou bondadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu e, vem, dá numa sentada Eu sou bondadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu e, prepara, vem Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Atualizei, foi tudo, bebê, vamos embora É a tropa do seu paredão, pra tocar no paredão, vem É um dia, 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 hora Pô, faz tu coisa comigo, ó Baby Hoje tu vai em que cá, tu vai rebolar Passando uma setinha, tu vai devagar Pra esquecer teu e, vou te ajudar Ó, é só bondadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu e, vem, dá numa sentada É só bondadão, com pressão, vai, toma na tua raba Pra esquecer teu e, prepara, vem Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso De baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Vou botar, vou botar Olha o repertório novo, vem É lançamento, é a tropa do seu faredão Baby Ai vida, ai vida, ai vida Depora, ó Bota a rede de melancia pra novinha conge que tu vai ver Putaria, ai bebê Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só que é gostoso, levanta a mão, aê Rede de melancia pra novinha conge que tu vai ver Putaria, ai bebê Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só que é gostoso, prepara a menina Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, ela vai sentando, sentando Baby Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, ela vai sentando, sentando Ah, ah Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, prepara a menina Vai Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando Chama na pressão e vem Ai vida, ai vida, ai vida Bota a rede de melancia pra novinha conge que tu vai ver Putaria, ai bebê Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só que é gostoso, levanta a mão, aê Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, ela vai sentando Vem, vem, vem Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, ela vai sentando Prepara a menina Oh, oh Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, ela vai sentando, sentando Vem, vem Ela vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando Vá DJ no guitar Andou na prancha Atualizando Cuidado, o barulho vai te pegar Estúdio que é o certo Cuidado, o barulho vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Vai, vai, vai Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Paixona não Que se mata em tubarão Quanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Paixona não Que se mata em tubarão Quanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Fala, mozão Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Chama na pressão, bebê E aí, Mr. Calil Isso é tudo, é mais um É a tropa do seu paredão Atualizei, foi tudo Ai, Tilo, quem tá solta Vá DJ no guitar Cuidado, o barulho vai te pegar Vai, vai Vá DJ no guitar Cuidado, o barulho vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Amo MK Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Vou te falar Apaixona não Que se mata em tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixona não Que se mata em tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós Malu mozão Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Sucesso Tubarão, te amo Falcão, te amo MK Ah, senhoras e senhores De altamente do estúdio Que é o certo Bona de Dino, o guitar É o S1 Repertório novo, bebê É o melhor que tá Pedro Malu mozão Tandora branja Cuidado, o barulho vai te pegar Vai, vai A tropa chegou